Bom dia, bom dia, gente. Começando mais um dia por aqui. Aqui hoje, na Feira de Santana Bahia, tá sol quente. Pense, deixa eu mostrar pra vocês. Tá quente, o sol tá aberto, graças a Deus. Eu gosto assim, sabe? A limpeza, a limpeza aí da borboleta aí, desse compartimento aí, que você vai ter que fazer e trocar as velas. As quatro velas. E aí, gente, começando o dia de hoje, cabelo aqui meu já lavado. A gente vai comer um feijão de caldo hoje mesmo, não vou fazer toqueira, porque a gente faz essa carne, né? Vou fazer uma saladinha, uma vinagrete mesmo, como o normal. Vou fazer um arrozinho agora. As carnes já tirei ali pra fora. Nossa, tá bem quente hoje, gente. Vou recolher aqui, ó. As roupas que eu lavei ontem, vou recolher. E logo mais o esposo vai dar fogo ali na churrasqueira. O menino tá na escola dominical e depois volta. E aí, pai e mãe mesmo. Hoje eu não chamei meu irmão, chamei ninguém pra cá, hoje. É isso aí. Aí, ó. Chegaram agora, ó. Bom, gente, tá por cá, tá bem tranquilo. Fui ali, mãe. Mãe já tá maruxada, meio agripada pra ver. Não tem a praia. Sim, agora que eu tô tomando uma de piscina. Piscina, o cabro ali tá assando a carne, mas pai, mãe tá lá se reposando, porque a virosa acha que pegou. Então, é isso. Tamo por cá, né? E aqui, tamo só nós mesmos aqui hoje. Os povos aqui já... Já assorei as de carne. É isso aí. E aí, Nicole, tá gostoso? E aqui, gente, a gente já almoçou. Vou limpar aqui agora. A mesa. Falei pra mesa. Nicole tá ali dentro, ó. Aproveitamos só hoje. E tá só muito hoje, viu, gente? Pense que eu só hoje tá quente, viu, gente? Gente, eu lavei o cabelo, tá aqui, pra me pranchar. Só que eu tô sem coragem. Nicole é que tá aproveitando ali, ó. Se não for sair, eu ia aproveitar hoje. Pense que eu iria aproveitar. Agora eu vou lavar os pratos de meio dia. Pense que vou ter você aqui comigo, gente. Compartindo com vocês a nossa retina, nosso dia-a-dia, nossos vlogs. Bom ter você aqui comigo, tá? Deus abençoe. Beijo no coração. Segue comigo. Tchau. Peço. Prato já lavar, tudo já lavado. Vou ser organizado ali, depois eu guardo. E é isso cá, gente. Sozinho pra nós hoje, ó. E a mulherzinha ali tá aproveitando. Ei, você sabe onde é que eu tô agora? Vocês não tem noção onde é que eu tô. Eu tô aqui, gente, no chão, no pé da porta, do fundo, pra fazer companhia à senhora Nicole Ayla. Pense, aí eu falando que é pra colocar uma rede aqui no fundo aqui do dia, que era pra ter colocado essa rede e não colocaram de relaxamento. Tem uns ganchos tudo comprados, gente. Já tem uns dois anos que eu comprei os ganchos pra mandar pai, furar o esposo. Colocar num lugar até hoje, não fui colocada. Aí eu tô aqui, no pé da porta, no fundo. Se eu tivesse já a rede, eu tava na rede, né? Mas enquanto é isso, eu tô aqui no chão, ó. No chão, pra vocês verem. Olha aí, ó. Que nem mentira minha, ó. Pense, vai vendo. É assim, gente, o sol hoje tá maravilhoso. Porque a gente sabe que a estação do outono sempre é meio nubrado, meio chovendo. E graças a Deus, esses dias tá bastante sol. O sol tá bastante delicioso. Que pena que eu não tô na piscina hoje. Eu tô com coragem, não. Não tô com coragem mesmo. E mãe não veio pra cá hoje porque tá amarujada. Meia covirose. Aí tomando remédio e ficou lá de boa. Aí eu mandei almoço pra ela. Aí tá lá descansando. Mais tarde eu vou lá. Tchau, tchau, tchau.